E aí pessoal maravilha? Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre a voz passiva. Então as vozes do verbo tem algumas divisões e hoje a gente vai falar sobre a voz passiva. A minha pergunta é o que é a voz passiva? Você tem noção? Deixa eu só pegar o preto aqui. Muito bom. O que será que é essa voz passiva? Será que você consegue compreender só pelo nome? Será que você já sabe o que significa? Ou lembra de repente do próprio português o que é a voz passiva? Lembra ou não? Bom, a voz passiva é uma maneira de se colocar as coisas, as frases, onde você muda o foco da frase. Então normalmente você tem lá um sujeito, um verbo, um objeto e uma complementação qualquer da frase. Bom, até aqui é obrigatório, que nem sempre vai ter. Porém o que acontece? Aqui a gente dá atenção ao sujeito, que é quem fez a coisa. Na voz passiva existe uma troca disso. Então esse sujeito aqui ele passa a deixar de ser importante. Não é essencial que ele esteja na frase. Rui, quer dizer que ele nunca vai estar na frase? Não, não é que ele nunca vai estar na frase. É que primeiro, ele não deixa, aliás, ele deixa de ser o sujeito para passar a ser objeto quando ele for requerido, quando ele aparecer ali. E nessa situação, o que era objeto vai passar a ser sujeito. Até aqui tranquilo? Ou de repente ficou um pouco confuso? Talvez tenha ficado. Vamos resumir a voz passiva da seguinte maneira. Fica desimportante o sujeito da voz ativa. Por exemplo, Ele escreveu um livro, certo? Bom, ele escreveu um livro. Quem escreveu o livro? Ele. Opa, tem um nível grande de importância na frase, esse ele. He wrote the book. Agora, isso é uma frase ativa. Se eu quiser colocar essa frase na voz passiva, como é que seria? A book was written. Um livro foi escrito. Quem escreveu? Quem escreveu o livro que anteriormente era o sujeito? Não é importante. O que importa aqui é a ação. Um livro foi escrito. Alguma coisa aconteceu. Quem fez essa coisa, pouco importa. O que eu quero dizer com Às vezes ele vai aparecer, às vezes não. A frase aqui, a book was written. Eu poderia ter colocado no final. By him. Pronto. Um livro foi escrito. Por ele. Mas, e se tratando de voz passiva, não há uma obrigatoriedade de você colocar quem fez a ação. Joia? Entenderam? Vamos continuar. Se você não entender, não se preocupa. Porque aqui nesses slides, a gente tem uma explicação bem ampla. Vários exemplos que, com certeza, você vai lá. Tá joia? Mas antes da gente entrar ativamente na voz passiva... Na voz passiva... Frase interessante. Antes de nós entrarmos ativamente na voz passiva, vamos lembrar que, embora esse vídeo seja um vídeo voltado a um ponto gramatical, ele também tem várias frases. Ele também tem várias palavras novas. Ele pode trazer expressões que talvez você não conheça. Então, trata esse vídeo com o mesmo carinho que você tem tratado os outros. Assim espero que você esteja fazendo. Então, repita as frases comigo. Depois de cada explicação, a gente vai trabalhar as frases que estão ali. A gente vai repetir aquelas frases que estão ali. Então, participe comigo. Interaja com o vídeo como em qualquer outro vídeo. Não é porque ele é só a base de gramática que você não vai ter a parte de conversação. Lembre-se, o nosso curso é de conversação aplicada. Então, todas as frases que nós lemos, que nós praticamos, você vai aprender a desmembrá-las e criar novas frases, novas situações para a tua conversação. Ok? Então, bora continuar. Aí nós temos lá. Formação. Qual é a formação da voz passiva? Então, nós temos só dois elementos aqui. Que é o to be, que a gente bem conhece, mais o participio do verbo principal. Como assim, do verbo principal? Tudo bem, se você se fez essa pergunta, não tem problema. É uma coisa bem simples. Se você tivesse assistido mais vídeos, você já saberia. Mas se você não sabe, a gente está aqui, não para criticar por você não ter visto os outros, mas para ensinar de qualquer maneira. Vai lá, lá você vai ter bem explicado, mas vamos entender o que é esse main verb, esse verbo principal. Vou colocar uma frase aqui novamente na voz ativa. Olha só. Opa! Eu ia escrever metade em inglês e metade em português. Baguncei o troço aqui. Então, aqui ó. Frasezinha. She took the car there. Beleza. Isso aqui é uma voz ativa. Ela levou o carro lá. Ponto. Simples. Então, nessa frase nós temos ela, que é o sujeito. Nós temos o took, que é o verbo. No caso aqui, obviamente, o verbo principal, uma vez que só tem ele. O carro, que é o sujeito, que é o objeto. E o verbo, que é a complementação da frase. Mas a parte importante para trabalharmos está aqui, ó. Sujeito, verbo e objeto. Na formação da voz passiva, a gente só vai precisar de duas coisas. O verbo to be e o verbo principal. Rui, mas e o resto? Bom, o resto vai acontecer o seguinte. Não se preocupa, tem mais slides lá quase. Um pouquinho mais para frente tem slides explicando isso aqui. Tá? Separadamente. Esse objeto, ele passa a ser o sujeito. Então, a gente tem the car. Agora sim, a gente vai formar a voz passiva. Como é que nós vamos formar a voz passiva? Verbo to be. Essa frase não está no passado? Ela não está no simple past? Sim? Sim? Qual é o to be no passado? Bom, você deve lembrar. Se você não lembra, procura um vídeo que diz Verbo to be, past. Lá explica direitinho. Porém, vamos lá. O to be no passado tem duas formas. Quais são? Was ou então were. Então, eu tenho lá. I was. You were. He. She. It. Was. E nós temos we, you e they were. Essas são as duas formas do to be no passado. Was ou were. Bom, quem virou o sujeito aqui que era o objeto? Não é o carro. Legal. Esse carro é he ou she? Será que é he? Só porque é o carro masculino? Não. Ele é uma coisa. Ele é um objeto. Então, a gente vai usar o it. Obrigatoriamente. Vai ser was. Então, the car was participio do verbo principal. Rui, eu não lembro o que é o participio. Eu não lembro. Joia. Vou te explicar. Quando a gente estuda inglês, todos os livros tem lá na última página um negocinho chamado assim, ó. Lista de verbos irregulares. E lá você aprende o que é o participio. O que é o participio? Eu vou te dizer um verbo no infinitivo, tá? Comprar. Certo? Em inglês seria to buy. No passado. Comprei, compramos, comprava, compravam. Tudo é passado. Participio. Comprado. Eu havia comprado tal coisa. Esse comprado, feito, dito, preparado. Tudo isso são participios. Cadê? Participios dos verbos. Então, o verbo to take, que é esse aqui, nós temos assim, ó. To take, que é o infinitivo. O passado dele é took. E o participio dele é taken. Que seria levado, tomado, pego. Então, qual é o participio? Taken. Então, aqui eu formei o participio, eu formei a voz passiva, desculpa. Verbo to be, mais o participe do verbo principal da minha frase, que era o to take, no caso do took. Uma vez que estava no passado, quem vai seguir o tempo verbal é o verbo to be, olha só. Was, to be, no passado. Porque a frase inicial estava no passado. Ok? Formação simplíssima. To be, mais participe do verbo principal. Não, só. Sem problemas. Então, vamos dar continuidade aqui. Alguns exemplos. Então, olha só na primeira frase. Espanhol é falado em muitos países ao redor do mundo, ao redor do planeta. Nesse all over. Por todo o planeta. Agora, a pergunta, a frase é. O espanhol é falado em muitos países por todo o planeta. É falado por quem? Por muitas pessoas, certo? Então, aqui ó. By many people. Sem problemas? Se eu quisesse colocar essa frase na voz ativa, como é que ficaria? Many people. Speak. Presente. Spanish. All over the world. Concorda comigo que a ideia é a mesma? O espanhol é falado em muitos países por todo o planeta. E aqui embaixo eu tenho. Muitas pessoas falam espanhol por todo o mundo. Eu só mudei. World, planet, mas você entendeu a ideia. Voz ativa. Quem fala? Muitas pessoas. Voz passiva. Quem fala? Pouco me importa. O que importa é que é falado. Good? Segunda frase. The prisoner will be taken to jail for explanations. Então, o prisioneiro será levado para a cadeia para explicações. Vamos entender o seguinte. Olha só. Quem será que levou? Talvez tenha sido a polícia? By the police? Pode ser? A gente não sabe. Estamos aqui conjecturando, mas tudo bem. Então, se eu quisesse colocar essa frase na voz ativa, como é que ficaria? Eu precisaria de um sujeito, né? Então, vamos colocar aqui o the police. Olha só. Will be futuro. Então, we'll take the prisoner to jail for explanations. Sem problemas. Terceira frase. It has been shown to many people in this town. Então, foi mostrado para muitas pessoas nessa cidade. Esse it, que é o sujeito, que dá a ideia do sujeito. Vamos colocar que seja uma coisa qualquer. Agora, quem mostrou? Vamos colocar que foi ele. Então, a frase ficaria assim, ó. He has shown it to many people in this town. E que a gente ativou a frase. Colocou ela como ativa. He has shown it to many people in this town. It has been shown to many people in this town. Na frase, na voz passiva, quem mostrou? Não interessa. Não interessa ser que foi mostrado. E na última frase, this old language was taught. Olha só, novamente. O verbo to be no passado. Se eu quiser colocar essa frase na voz ativa no passado, como é que ficaria? They taught this old language. To slaves. Good? No problems? Agora eu quero que você repita comigo duas vezes cada uma dessas frases que estão na voz passiva. Esquece a voz ativa. Isso aqui foi só para dar uma comparada para que você acompanhasse. Mas vamos lá, repete comigo. Again, Spanish is spoken in many countries all over the planet. Good. The prisoner will be taken to jail for explanations. Again, the prisoner will be taken to jail for explanations. Good. It has been shown to many people in this town. Again, it has been shown to many people in this town. This old language was taught to slaves. Again, this old language was taught to slaves. Beautiful? Fantastic. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo. Detalhes da voz passiva. Gente, assim, só para que você entenda. Independentemente do tamanho do vídeo, até aqui eu já expliquei tudo o que poderia ser explicado sobre a voz passiva. Agora a gente vai detalhar detalhe por detalhe. Uau, vou tentar tomar uma água depois dessa. Vou detalhar detalhe por detalhe. Eu vou detalhar três pontos importantes da voz passiva, um em cada slide, para a gente trabalhar separadamente, tá joia? E depois disso, os outros slides que teremos, é a voz passiva colocada em vários tempos verbais diferentes, ok? Então vamos lá, os detalhes da voz passiva. O objeto da voz ativa vira sujeito na voz passiva. Então nós temos a frase ali. He wrote the letter before leaving. Vamos entender a frase primeiro. Ele escreveu a carta antes de partir. Isso aqui é uma voz ativa. Ok? Ele escreveu a carta antes de partir. Olha só, cadê o sujeito aqui? O sujeito é ele. Aqui é o verbo. E aqui é o objeto. Tranquilo? Então essa regrinha diz que o objeto da voz ativa vira sujeito na voz passiva. Eu coloquei a, né? Seria o the, eu que me enganei, desculpa. The. Então o objeto não é esse aqui? Ele agora se torna o sujeito. The letter was written, foi escrita, foi escrita, por ele, antes dele partir. Sem problemas? I want you to repeat the sentence with me. Let's go. He wrote the letter before leaving. Again, he wrote the letter before leaving. Good. The letter was written by him before he left. Again? The letter was written by him before he left. Very well. Very well. Vamos ao segundo ponto lá. A forma do verbo modificado para to be mais participio. A forma do verbo principal, que aqui está no passado, né? Simples past. Então essa forma do verbo é modificada para quê? To be mais o participio. O participio do verbo to write é written. E aqui nós temos o to be no simple past. Opa, faltou um T aqui. Jóia? E mais o participio do verbo escrever, que é written. Então esse é o segundo ponto importante a se ver na voz passiva. O verbo principal fica no participio. E o verbo to be acompanha o tempo verbal da frase. A frase estava no passado, to be vai ficar no passado. Jóia? E o terceiro ponto importante também é que o sujeito da voz ativa vira o objeto na voz passiva ou sai da frase. Muito comumente ele sai da frase. Mas ele pode sim estar lá. Vamos entender? A primeira frase diz assim. He wrote a letter before reading. Ah, before leaving. Mesma frase. Então vamos primeiro entender as pessoas novamente. A gente vai falar do sujeito. Quem é o sujeito da voz ativa? É ele. Ele. Ele vai virar o quê? Objeto na voz passiva. Ou ele vai desaparecer. Então, aqui nós tínhamos o objeto. Que virou sujeito. E aqui nós temos o sujeito. Que virou objeto. Ou cai fora. Ou seja, a frase. A letter was written before he left. Tranquilo. Uma carta foi escrita antes dele sair. Quem escreveu. Pouco importa a voz passiva. Não está preocupada com quem fez a ação. Mas é a minha opção dizer quem foi. Então, a letter was written by him before he left. Jóia? Então, lembrando desses três pontos. Primeiro deles. O objeto vai virar o sujeito. Segundo deles. O verbo passa para o participio. E é acrescentado o to be no tempo da frase. E na terceira. O sujeito que uma vez era importante na frase ativa. Ele passa a ser o objeto totalmente desimportante na voz passiva. Jóia? Maravilha. Então, vamos prosseguir da seguinte maneira. Diferenças entre voz ativa e voz passiva. Ah. Escrevi besteira aqui, pessoal. Isso aqui é tudo que eu acabei de explicar. Mas já que as frases estão aqui, vamos entender. Antes de falar as frases em inglês, eu vou colocar ponto a ponto aqui para a gente rever o que viu. Esses três tópicos que estavam aí. Toda a primeira frase a gente tem ali. She gave him a car for his birthday. Então, quem deu? Ela, que é o sujeito. Deu para quem? Deu para ele, que é um objeto. Deu o que? Deu um carro, que é o segundo objeto. Objeto direto e objeto indireto. E depois a complementação da frase. Na voz passiva, olha só. Aquele que era objeto, ele se tornou sujeito. O verbo que era gave, que está no simple past, passa para o participio, mais o to be, no simple past. E aí vai complementar a frase. Tranquilo? Na segunda, a mesma coisa. Alguém mandou a ela uma carta dizendo a verdade. Então, quem é o sujeito? Esse é alguém. Mandou a ela. Sent her. Enviou a ela uma carta. Objeto direto, objeto indireto. Dizendo a verdade. Ali na voz passiva, novamente, aquele objeto direto vai virar o sujeito. Verbo to be. Também temos no passado. Particípio do verbo send. Lembrando que o verbo send também, como verbo irregular. No caso, send, sent, sent. É igual. Diferente do give, gave, given. Tá? Só deixa eu colocar aqui, já que eu comentei. To give. No caso do to send, é to send, sent, sent. Enviar, enviei, enviado. Tranquilo? Conseguiram ver aqueles três pontos que vimos anteriormente? Olha só. Sujeito perde a importância. Objeto passa a ser sujeito. Verbo que estava no passado simples fica no participio. O to be vai ficar no simple path, no passado simples. E aqui embaixo, esse sum one que era o sujeito, deixa de ser importante, foi suprimido na frase. A letter, que era o objeto direto, passou a ser sujeito. O verbo seguiu o tempo, o verbo to be, seguiu o tempo do verbo principal, que passou a estar no participio. Joia? Vamos repetir as frases agora, por favor? She gave him a card for his birthday. Again, she gave him a card for his birthday. A car was given to him for his birthday. A car was given to him for his birthday. Someone sent her a letter telling the truth. Someone sent her a letter telling the truth. A letter was sent to her telling the truth. A letter was sent to her telling the truth. Joia? Maravilha! Mais exemplos? Ah, tá. Vamos lá. Mais exemplos. They called off the meeting this morning. The meeting was called off this morning. Aqui nós temos um phrasal verb, que é o to call off. To call off. Que é o verbo cancelar. Então, eles cancelaram a reunião essa manhã. Sujeito. Verbo. Vamos acompanhar as três regras, então. O que era o objeto virou sujeito. O verbo to be seguiu o tempo verbal do call off, que está no passado. Então, was, porque é isso, né? The meaning. Was. O call. Ficou called. É um verbo regular, então. Call, called, called. O participio e o passado são iguais obrigatoriamente. E segue a frase. Joia? Segunda frase. Então, aqui nós temos outro phrasal verb, que é to look after, que é cuidar. Cuidar. My aunt looked after my sister when she was a kid. Então, nós temos aqui a minha tia, que é o sujeito. Nós temos a minha irmã, que é o objeto. E o resto da frase. Agora, olha só o que aconteceu. O objeto virou sujeito. Novamente, nós temos uma frase no passado simples. Então, o passado simples fica was. O verbo, que também é regular, é dele no participio. Was looked after. Complementado, porque não fez o verbo. Por minha tia. By my aunt when she was a kid. Olha que legal. Nesse caso aqui, nós temos o antigo sujeito, que agora torna-se objeto. Essa frase ficou show. Porque eu tenho todos os elementos. Olha só. Minha tia, sujeito, virou objeto. Cuidou. Está aqui. Look after. E a minha irmã, que era objeto, passou a ser sujeito. A parte mais importante da oração. Joia? Vamos lá, então? Quero que você repita comigo. They called off the meeting this morning. Again. They called off the meeting this morning. Good. The meeting was called off this morning. Again. The meeting was called off this morning. Very well. My aunt looked after my sister when she was a kid. Again. Again. My aunt looked after my sister when she was a kid. My sister was looked after by my aunt when she was a kid. My sister was looked after by my aunt when she was a kid. No problems? Beautiful. Joia. Pessoal, então assim, para não ficar muito longo esse vídeo de gramática, a gente vai encerrar ele por aqui. Certo? Vou terminar esse vídeo aqui. A próxima parte dele, que é ali, a voz passiva em diferentes tempos, a gente volta daqui a pouco e continua desse slide aqui. Maravilha? Obrigado por estar comigo, a gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Até breve. Obrigado.